Música É em cima da hora, né gente? Eu falei arranjo rima nacional Arranjo rima nacional virou de piranga Pra gente mostrar essa manchete aqui, ó A manchete, a manchete do nosso jornal de hoje Olha aqui, ó 6 a 5 Olha aqui, olha Dizendo aqui, olha Brasil 6, impunidade 5 5 ministros Ministros estes que Dentre alguns, né? Obviamente eu admirava bastante Como o Marco Aurélio, o Celso de Mello Que votaram favoravelmente ao Lula E aí a gente não vai entrar aqui na questão de denegar e negar E deferir ou indeferir HC pra Lula, né? Votaram favoravelmente a defesa de Lula Os ministros Gilmar Mendes Esse eu já esperava mesmo, né? Porque esse daí só Deus sabe o que ele tá fazendo lá Que nem comportamento de ministro ele tem Ele tem comportamento de vizinho de bar, né? Tá lá no bar bebendo, penchado É assim que Gilmar Mendes se comporta No nosso STF Uma vergonha pro STF E aí junto com ele Dias Toffoli Ricardo Lewandowski Marco Aurélio E Celso de Mello 5 ministros que votaram favoravelmente ao Lula E 6, graças a Deus, meu pai Graças a Deus Que votaram contra E ele vai agora Perdeu o direito de se manter livre Liberto Direito esse que já tinha sido determinado lá no dia 22 de março E agora o processo vai voltar lá pro 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 juiz Sérgio Moro Pro Sérgio Moro mandar prender ou não Por que que eu digo mandar prender ou não? Ainda cabe recurso? Mas cabe Cabe recurso Ainda tem aí o recurso do STJ Pra poder ir pro Do Tribunal Regional Federal Da quarta região Ainda pode ir lá pro STJ Que ainda tem recurso Que pode caber E aí a gente tá vendo Todo esse desenrolar Mas já foi uma grande de uma vitória O STF ter se posicionado Contra a manutenção da liberdade Do Luiz Inácio Lula da Silva Agora o que que a defesa dele tá fazendo? Só pra você entender rapidamente Rapidamente O que que a defesa dele tá fazendo? Vai dizer Que esse julgamento Foi um julgamento político Que o STF tá se posicionando Politicamente e não juridicamente Lembrando Que se não me engano Em 2015 O STF já se manifestou Com relação a um habeas corpus De um popular Tinha nada a ver com política Na mesma contagem No sentido de indeferir habeas corpus Em decisões de segundo grau E portanto este tal popular Deveria ser preso Tá? Só pra lembrar Vocês que estão aí do outro lado Porque existe uma série de arquitetos Um monte de gente arquitetando Um monte de plano Pra tentar desvirtuar Esse julgamento Do Luiz Inácio Lula da Silva Julgamento Justo Essa margem de vitória Podia ter sido um pouquinho maior A gente tava torcendo pra isso Mas o que importa É que foi uma vitória E seis ministros do STF Graças a Deus Mantém a linha do STF Que é uma linha de tribunal De respeito De sanidade De consciência social De justiça E de responsabilidade Com o povo brasileiro Muito obrigada Bolsa de valores E dólar Bolsa já aumentou Dólar já caiu Porque já melhorou O nosso Nossa credibilidade Diante aí Do mundo inteiro Tá? Então a notícia toda Você acompanha por 50 centavos Só no seu jornal Em tempo De todos os dias Tudo agora Pra você Que tá aí do outro lado Lembrando que tem o nosso Portal digital No www.emtempo.com.br Diretor, eu posso ir lá logo? Como é que ficou isso aqui? Que a gente nem acertou Gente Não, aqui Eu tô falando aqui Posso ir lá aqui? Ó Gente, olha o que voltou Carlinhos Tem a vinheta do Segredo do Cofre? Só pra gente inaugurar aqui Essa reestreia do nosso Segredo do Cofre Olha o que nós temos hoje Pra você que tá aí do outro lado Ó Vale compras no valor de 500 reais Do Variedade Salmo 91 Pra você que vai descobrir Qual é o segredo do Cofre De hoje Junto com a gente Obviamente que eu já tentei Puxar do diretor Essa senha Ele nunca me diz Nunca me libera Tentei convencer a Nilza A Nilza se bandeou Pro lado do diretor Disse pra mim Que também não tem que me dar a senha Eu não sei por que Essa perseguição Não é Carlinhos? Tu não acha que a gente merecia Essa senha Carlinhos? Pois é Nós não temos a senha Tá? Olha Vale compras Eu vou guardar logo aqui dentro Tá? Cofre está aberto Olha Pra você que tá aí do outro lado Tá aqui o nosso Nosso vale compras No valor de 500 reais Com oferecimento do Variedades Lojas Variedade Salmo 91 Você vai ligar pro Segredo do Cofre Pra participar No 3307-3950 Na hora que eu noticiar Não adianta ligar agora Ninguém tá atendendo A ligação com o Segredo do Cofre agora Ok? Você vai ligar só na hora Que a gente disser Segredo do Cofre no ar Aí você vai ligar Vou guardar aqui dentro O que vale compras Da loja Variedade Salmo 91 E estou travando o cofre Nesse momento Tomara que ninguém esqueça essa senha Que senão a gente tá lascada Viu? Bom, bora lá Vamos trazer os destaques Do nosso programa de hoje Você que tem doutorado Ligado com a gente Olha o que a gente vai trazer Olha o que a gente vai trazer pra você Clima na Assembleia Legislativa Esquenta por conta da greve Dos professores E houve bate-boca Entre parlamentares Eita Vocês precisam honrar O mandato de vocês Deputado Davi Deputado Davi Eita Lembrando que é a segunda vez Que o secretário de educação É convocado Pela Assembleia Legislativa Do Estado E o que que ele fez? O que que ele fez? Ele foi? Não Faltou de novo Faltou de novo E a gente vai trazer pra você Os detalhes Dessa história aí Toda Da paralisação dos professores Que continua Tem ronda policial No programa da comunidade de hoje Tem O ex-presidiário Conhecido como Canário É executado a tiros de pistola No São Raimundo Zona Oeste da capital Um segundo homem Que não tinha nada a ver Com a história Foi atingido Por um dos disparos Você se lembra Que eu falei Aqui no nosso programa Da comunidade Desse mata-mata Entre traficantes Que acontece E eu disse pra você Que tá aí do outro lado Que a gente Ficar de acordo com isso É um perigo Pra quem é justo Pra quem não tem nada a ver Com isso A gente tá vendo mais um justo aí Sendo baleado Por essa briga Essa guerra Do tráfico de drogas É destaque A gente vai comentar Com você Que tá do outro lado E segue Corpo de homem Não identificado É desovado No ramal do quixito No distrito industrial 2 A vítima estava Com o rosto Deformado E possivelmente Foi morto A terça dadas Esse homem Teve o corpo Enrolado Em uma lona Foi jogado Lá no distrito 2 E ainda não se sabe Quem é Essa pessoa Quem é esse homem Mas foi morto Com requintes De crueldade Inclusive Tem sinais aí Tem vestígio de surra Viu Além de ter sido Morro Provavelmente A terça dadas Vamos fazer mais um incêndio No nosso programa Da comunidade de hoje Incêndio destrói Casa de Alvenaria No Santo Agostinho Zona Oeste De Manaus Ninguém ficou ferido Mas sabe como foi Que começou essa confusão De novo Uma briga Uma briga de vizinhos Que acabou Ateando fogo Aí na casa Em Alvenaria A gente trouxe Nessa semana Aqui pra você Que tem do outro lado Um outro incêndio Da Japim Lândia Também de uma briga Dentro da casa Uma briga de família E a gente vai ouvir A mãe Dizendo O que eu posso fazer Meu filho Um absurdo É destaque Que a gente vai trazer pra você Vamos falar também De comunidade No nosso programa de hoje Moradores do Alfredo Nascimento Passam por uma situação Constrangedora Há mais de três anos Os buracos existem Nas ruas E vários deles E olha Tem imagens de um carro Que caiu num buraco Desse aí E teve que ser levantado Pelo populares Olha aí Olha só Que um desavisado Foi trafegar pela via E acabou caindo E acabou caindo no buraco Que prejuízo Que prejuízo Que prejuízo É destaque de comunidade Que a gente vai trazer Hoje no nosso programa Viu A gente também vai trazer O nosso quadro agora Tô chique diretor Já chegou Já chegou o Jean E hoje tem o nosso quadro Até que enfim ele voltou Pensei que ele ia ficar mudado Lá pra São Paulo Não Tu tava em São Paulo Ou tava no Rio Caboclo Tava no Rio Tu tava lá pegando sol E dizendo que todo mundo Tava comprando fazenda Que tava comprando tecido Jean Carlos volta hoje No nosso quadro Agora tô chique No programa da comunidade Chega mais Liga pra gente 3307-3951-3307-3952 Manda mensagem Manda fotos Mande vídeos Pelo nosso WhatsApp 994-21-7147 O nosso programa da comunidade Desta quinta-feira Já está no ar E um ex-presidiário Conhecido como Canário Foi executado a tiros de pistola Na noite de ontem Na zona oeste da capital Foi lá no São Raimundo E gente Foi um tiroteio Foi um pega pra acertar E um outro homem Que não tinha nada a ver com a história Também foi atingido Por um dos disparos Quem foi lá conferir Toda essa informação Vai trazer os detalhes Pra gente aqui na tela Com o nosso Valdir Adriano Valdir Márcio, o crime aconteceu Dentro desse canteiro de obras Do Prozamin Aqui no bairro de São Raimundo Na zona oeste da capital Você vê aqui Que ainda há marcas de sangue Em frente a esse monte de barro Aqui do canteiro de obras A camisa da vítima Ainda está aqui no local Ele foi identificado Como Everton Fabrício Braga Tinha 26 anos E conforme registro na polícia Várias passagens Por tráfico de drogas Por homicídio De 26 anos Ele foi atingido na perna Estava passando de bicicleta Quando foi surpreendido Por esse tiro também E foi levado Até o 28 de agosto Onde segue internado Após passar por cirurgia Segundo informações Dos paramédicos Do serviço de atendimento Móvel de urgência Ele foi atingido Na perna E o fêmur Ficou fraturado As três viaturas Da ciclo de local Quando nós chegamos lá Já tinham dois elementos alvejados Um com vários disparos O corpo foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal Aqui no local Vizinhos falam Dos constantes tiroteios Que tem aqui Nessa área Inclusive 4 horas da manhã De hoje Também foi registrado Um novo tiroteio O crime é investigado Pela Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros Obrigada Valdir Adriano Tá vendo o que é O tráfico de drogas Tá vendo o que é Essa insegurança Essa instabilidade Que se instala Por causa do tráfico de drogas É aquela boca de fumo Que tem no final da rua É aquele local De uso de drogas Dos usuários Que fica ali Naquela esquina Porque eles Podem roubar A qualquer momento A senhora Que sai pra ir à missa Ele precisa de dinheiro rápido Pra poder comprar a droga O usuário de drogas Comete esses pequenos assaltos E aí por que Que o crime desenrola Porque o usuário de drogas Perde a mão Porque ele está na fissura Querendo usar drogas E acaba matando Uma pessoa Que ia só pra roubar Pra poder conseguir o dinheiro Pra comprar a droga Na boca de fumo Que tem ali perto Não se enganem Quando acontecem Esses pequenos roubos E furos Que acontecem Nas proximidades Ali da sua casa Tem uma boca de fumo Lá perto Posso ter certeza? Tem uma boca de fumo Lá perto Então denuncie pra polícia Só o cidadão Só o vizinho A família O pai de família Pode acabar Com essa desgraça Que é o tráfico de drogas E na hora de denunciar Vem cá comigo Na hora de denunciar Pssssss Cala a boca Não fala pra ninguém Não diz pra ninguém Não diz em casa Não diz pro primo Não diz pro tio Não diz pra ninguém Só liga no 181 E denuncia no 181 Pra polícia Acabou Ninguém vai saber Que foi você Que denunciou Nada de ficar espalhando Pela rua Que você vai ligar Pro 181 Pra denunciar Tráfico de drogas Você é de família Você é um cidadão Você tem o que perder Traficante Não tem o que perder Traficante Ladrão Não tem o que perder E por falar em ladrão Olha só essa notícia Que eu vou trazer pra você Um homem foi preso Suspeito de integrar Uma quadrilha Especializada Em roubar Casas e veículos Na zona norte da capital O que? Especializada Em roubar Carros e veículos? O que que ele fazia? O que que ele fazia? Hum Você nem sabe Nem adivinha Olha só a história Que vai ser contada Nessa reportagem Vamos assistir juntos Roda pra mim O vídeo mostra o momento Em que o suspeito é preso Cristiano Calheiro de Souza Mais conhecido como macaco De 22 anos Foi surpreendido Por policiais Do 13º DIP Na casa dele No Zumbi Zona leste da capital Ele é suspeito De roubar casas E veículos Segundo informações Da polícia Macaco Faz parte de uma organização Criminosa Que vinha atuando Aqui na área da zona norte Há cerca de 5 meses Ele contava com o apoio De um chaveiro Para praticar os roubos Ao todo 10 pessoas Já foram presas Durante os roubos Os criminosos Usavam camisas Na cabeça Para dificultar A identificação O bando Agia durante a madrugada A maioria das pessoas Tem medo de anunciar Eu convoco aqui As pessoas Que estejam vendo O macaco aí O Cristiano Calheiro E compareçam O 13º dia Para proceder Formalizar O boletim de ocorrência Para que a gente possa Fazer os procedimentos Que é a melhor justiça Até o momento Quatro vítimas Já compareceram A delegacia E reconheceram O macaco Como um entregante Do bando Que praticou roubo À residências E as investigações Continuam Para que a gente possa Tentar aprender Identificar mais dois Integrantes Do bando Cristiano Cristiano vai ser indiciado Por tráfico de drogas Organização criminosa E roubo E em seguida Encaminhado A delegacia Especializada Em roubos E furtos De veículos Que investiga o caso Agora você vai entender Por que que eu fiz Suspenso Para poder trazer Essa notícia Tá pronto o vídeo Tá pronto o vídeo Se você está Se perguntando aí Vem cá Por que que ele é Chamado de macaco Porque o macaquinho Não tem nada a ver Com essa história Eu acho uma ofensa Para o macaquinho Também acho Tem que respeitar o macaco Tá Respeita o macaco O macaco Não tem nada a ver com isso Mas esse meliante aí Fazia o que Esse infrator Respeitosamente Chamando infrator Fazia o que Escalava muro Escalava os muros Das residências Ele é usado Ele era usado Para isso Para poder pular o muro E eram muros Intransponíveis Não Ele conseguia fazer isso Por isso que ele era Chamado de macaco Solta o vídeo Para mim Deixa eu ver o vídeo Roda o vídeo Para mim Vai escolhendo Aqui Aonde que é a porta Que sobe Essa aqui Essa aí Essa aqui Não Essa aqui Essa aqui Para aí Para aí Pedir uma Aqui Essa aí Sobe por dentro Essa aí É só por dentro Mesmo Puta Teba Eu podia dizer isso Diretor Puta Teba Tira a primeira palavra É pra acabar Cara Olha Presta atenção nisso Fazendo cortesia Com o chapéu Dos outros O trio O trio Eu estou falando Desses três Que estavam dentro Do carro Todo boçal Dentro do carro Roubado Se achando Se achando Se achando Os três Rindo Fazendo piada Fazendo selfie Filmando dentro De um carro roubado E fazendo conta Com a casa Com a casa dos outros Dá pra pular Essa daí Dá pra pular Aquela ali Nessa daqui Tem que entrar Por trás Essa aqui Tem que entrar Pela frente Olha só O que é a bandidagem Tudo começa No pensamento No planejamento Olha aí O que a gente está vendo Os três E eles faziam Exatamente isso Pulavam o muro Para poder roubar A casa lá dentro E em algumas situações Contavam com a atuação De um chaveiro Para poder abrir As portas Da casa E entrar Na casa das pessoas Um absurdo Né? Agora Você viu a imagem Dos três E você viu a imagem Dos presos Também Foi vítima dele Porque esse pessoal Que roubam muito Também rouba pouco Eles também roubam Ali Na parada de ônibus Roubam dentro Do ônibus Olha aí Olha aí a cara deles Saindo de dentro de casa Né? Estava dormindo No conforto do celular Não Dormir no conforto do celular E numa cama macia É para cidadão Para trabalhador Quem é criminoso Tem que ir preso O criminoso Vai dormir lá no compagem O criminoso Vai dormir no centro De detenção provisória masculino Entendeu? Quem dorme Numa cama macia Com tranquilidade Sem risco de ninguém Bater na porta Para te acordar E te levar preso É o cidadão É o pai de família Você que está envolvido Mostra a tatuagem Aqui no braço dele Palhaço É um palhaço Quase que É quase que Isso é um palhaço Ali, viu? Olha lá, hein? Olha lá Matador de policial Será? Não, não é não Eles colocam assim a tatuagem Porque é o que identifica Esse tipo de pessoa Quem é criminoso E que tem determinados Desenhos no corpo São identificados Pela tatuagem Por quê? Porque ele muda o rosto Muda o cabelo Né? Muda a cor do cabelo Usa a barba E aí quer enganar o policial O policial vai reconhecer o quê? Pelos desenhos que eles fazem no corpo Cabou para o macaco E cabou para toda a organização criminosa Que você está vendo aí Nesse trio aí Que você está acompanhando Especialista em roubar carros e casas Dez pessoas foram presas É para acabar, né? Dez pessoas foram presas Para eles acabou Para eles acabou Onze horas e treze minutos Vamos lá você que tem doutorado Acoprando o programa da comunidade Já ligou para a gente? 3307-1951 E 3307-3952 São os nossos telefones Para contato Para você ligar para cá E eu quero conversar com você Porque hoje ainda tem baixaria Lá na Leã Que a gente vai trazer, hein? Teve baixaria na Leã Hoje por causa dos professores Da situação dos professores A gente vai trazer para você Que tem do outro lado Mas enquanto a gente prepara aí Para poder trazer essa informação Quem vai trazer os detalhes para você A dica agora no programa da comunidade É o Valdir do Hipermeno Fala, Valdir Deixa comigo que eu falo do Hipermeno Olá, você de Manaus Hipermeno é o maior sucesso Está todo mundo tomando Porque dá resultado Veja o que vai dizer agora A Dona Maria Vitória Dona Maria Vitória O que a senhora não fazia Antes de tomar Hipermeno? Coisa, olha Que eu não passava na passarela Da Ceasa Para ir fazer compra Agora eu estou subindo na passarela Não estou sentindo mais nada Dona Maria Vitória Me conta uma coisa então Como está a vida agora Depois do Hipermeno? Eu me acordo de manhã bem cedo Com aquela disposição Vou lá às 5 horas da manhã Lavar roupa Varrer terreiro E estou muito satisfeita Só vou deixar de tomar Quando o Gésio me levar Compre o seu Hipermeno Agora pelo telefone E receba ele em sua casa Sem taxa de entrega Os 10 primeiros que ligarem Vão ter um desconto especial Levando 2 frascos 2 frascos por 100 reais Mas para os 10 primeiros que ligarem Agora É só ligar e aguardar Que nós vamos retornar A ligação de um outro número 9-9-4-30-4-6-4-6 9-9-4-30-4-6-4-6 Tire uma foto agora Do número do Hipermeno 9-9-4-30-4-6-4-6 E a loja do Hipermeno Fica no centro Na Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo Hotel Amazonas Pertinho do Rodway 11 horas e 15 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Mandou fotos Para o nosso WhatsApp Fique ligado Que você vai se ver agora A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Não sai daí não